Tivemos a oportunidade de conhecer, que é o Chico Rei da Lupa Chico Rei do Paraná Nesses dias que residem em Brasília, muito perto E eu particularmente estudei muito, desde que eu vim, que meu pai gostava muito E eu sempre gostei Amém, estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simples beijo em seguir Não tem nada a ver Quem sabe mais alguém, eu sempre me quis Que quero tudo aquilo que você não quis Está guardando amor ao meu povo E que ninguém não tem nada a ver Eu sei que é o Chico Rei da Lupa Chico Rei do Paraná Eu sei que é o Chico Rei do Paraná Vem em seu direito Vem em sua jovem Eu não há o dinheiro Vem em sua jovem Vem no seu bar E com ela de Cristo De seu direito Me repara Por ele Me trocaram por dinheiro Amém. Amém.